Tem uma nova arte urbana colorindo a região noroeste de Belo Horizonte. Quem passar pela avenida Antônio Carlos, no bairro São Cristóvão, vai ver duas grandes empenas que ganharam o mural da artista Cauane Tamóios. A obra retrata a força e a coragem das mulheres. Olha só que lindeza. O projeto Coragem está já na palavra. Você realizar os seus desejos, coragem de existir em tempos caóticos, coragem de trabalhar com arte. Então a primeira inspiração parte desse ato de coragem. Quais são seus atos de coragem? E aí a pintura trata também de um outro ato de coragem. São duas mulheres que estão conectadas e pensando no afeto e cuidado entre mulheres. E de como isso é difícil de se realizar quando desejam que a gente seja rivais. Pensar nesses encontros, nessa representação do afeto e do cuidado entre mulheres. E aí eu convidei dois outros artistas, que é a Varusa e o Nilo, para poder criarem os grafismos que complementam a pintura, complementam os rostos. Então cada um deles criou um dos grafismos que vocês veem nas empenas e cada um com um significado diferente, né? Uma das empenas, que é a da direita, ela trata de grafismos que representam a mulher. E o outro é um pouco mais fluido, que é o trabalho da Varusa, que segue nessa ideia da equipe anticolonial. A arte urbana já tem um potencial de transformação do espaço que todo mundo conhece, né? Então quando a gente consegue contar uma história com ele, é mais impressionante ainda. E aí trazer imagens que não costumam ser retratadas. A gente não costuma ter imagens que inspiram mulheres, ou que pensam sobre coragem, ou que pensam sobre a nossa ancestralidade, e que fujam de estereótipos para tratar de povos indígenas ou de mulheres negras. Então esse desejo de transformar o espaço público com outras imagens, com outras representações. E transforma um espaço que é muito cinza, um espaço que a gente não para para olhar, muitas vezes um trajeto que a gente está cansado, né? Para mim é importante estar na minha cidade pintando, porque eu pinto muito fora de BH, pinto grandes coisas fora de BH, mas era importante voltar para o lugar que eu estou e entregar uma obra para casa. Estou entrando e saindo dessa porta aqui todo dia e nem olha para essa parede, agora vira outra parada, né, cara? Eu não sabia, eu estava passando ontem no Antônio Carlos, aí eu olhei o prédio e passei, olhei o prédio do Luan. Quando eu vi, falei, gente, eu estou olhando o prédio errado, eu não sabia. Nós logo sentimos que ia melhorar, trazer uma alegria, um enfeite, né? Agora a gente tem uma boa referência coloridas e desenhadas. E eu gostei muito da equipe, um trabalho limpo e rápido. Com cinco dias elas terminaram e eu achei isso muito interessante. Fazer uma escolha de equipe, que a gente fala que é uma equipe anticolonial, no mercado de arte que é ocupado majoritariamente por homens brancos cis, é muito revolucionário e muito importante para a gente, para fomentar o trabalho dessas pessoas, gerar renda para essas pessoas, para visibilizar o trabalho. E além da potência de você criar um espaço de muito afeto e um espaço gostoso de trabalhar, né? Que não tem uma disputa de poder, não tem uma hierarquia definida, é muito gostoso de trabalhar. E muito importante para a gente pensar um mercado de trabalho que não nos inclui. E quando inclui, é num lugar muito de uma cota ou de uma totemização. Então a gente não se sente confortável. Então tornou o processo de pintura muito gostoso, principalmente para mim, que estava ali coordenando tudo. Então foi muito importante, assim. A importância é assim, né? A coragem das mulheres, igual elas falam, né? As mulheres ocupando cada vez mais todos os espaços, né? Tipo assim, onde você ia imaginar de mulheres, moças, todas jovens, né? Ali penduradas no balancinho, elas passavam pela minha janela e eu... Gente, é muita coragem! Conseguiu executar o seu sonho, que é pintar uma empena com a sua equipe dos sonhos. Num lugar incrível, de muita visibilidade, que você sente que você impactou as pessoas. Então no último dia eu senti essa paz terrível de entrega, assim, de um projeto muito bonito para a cidade e muito bonito para a gente, assim, que estava participando. A gente está em frente ao Hospital Belo Horizonte, então todas as pessoas que estavam no hospital viram o processo de pintura. Uma dessas, alguém mandou uma mensagem no Instagram para a gente falando eu estou aqui internada no hospital e estou acompanhando vocês desde o início. Então quando a gente veio visitar e ela contou como foi esse processo, foi relembrar ou jogar para a gente o impacto que estava tendo na nossa pintura e o processo de pintura. Eu mesma não me canso de admirar. Elas estão de parabéns a tudo que eu tenho a dizer. Música Música Música